Quando eu me enterrei do interesse do Vasco, não dudei em vir, sabia que é uma instituição gigante aqui no Brasil. Em seguida estive muito entusiasmado por estar aqui, então estou muito contento. Qual o maior desafio da sua carreira até aqui? Sim, é um passo muito importante na minha carreira. Eu vi dois jogos, como você disse, no Maracanã, eu fiquei impressionado, gostei muito da torcida. Eu estou feliz e confio em mim para este desafio, eu estou preparado. Na Argentina, nós miramos o futebol brasileiro. Creo que uma das características que admiramos é a grande qualidade técnica dos jogadores. Em geral, alguns campos de jogo suelen estar melhor aqui também. E se faz um jogo mais rápido, mais dinâmico, e de volta. Mas, eu estive mirando. É um futebol distinto, eu vi também no campo, esses partidos que vi no Maracanã. Mas, eu confio em que vou estar bem, em uma adaptação rápida. Então, que bem. E, bom, depois na Argentina, o Vasco é visto como um grande equipe. Meu objetivo aqui em Vasco é ajudar em todo o que tenha a meu alcance e mais. Vou tratar de estar sempre em minha melhor versão, de ser sempre uma boa opção para o treinador. Depois, o treinador é quem decide quem joga, quem não joga. Então, vou tratar de estar sempre disponível e em minha melhor versão. Depois da história de Vasco, algo conhecia, é um equipe conhecido. Mas, desde que Vasco me interessou em mim, eu entrei um pouco mais em conhecimento. E, bom, sei que é um equipe que começou com gente trabalhadora, que se fez de abaixo, muito humilde. E isso está no ADN do equipe. E se vê em uma união, se sente como uma família. E é um orgulho formar parte para mim. Capazzo, boa sorte, bem-vindo a Vasco. Me gostaria de fazer duas perguntas para você. Primeiro, sobre posicionamento. Você joga mais, como diz Paulo, por a esquerda. Para um defensor, é muito diverso jogar por a esquerda, ou para você é indiferente? Você pode jogar também da mesma forma ou não, por a direita? E sobre a negociação. Você teve medo, medo, medo de que não firmasse com Vasco? Em algum momento pensaste, não vou jogar em Brasil? Boa tarde. Primeiro, com o do posicionamento. Eu joguí toda a minha carreira profissional por a direita. E só este último ano, sim, joguí todos os partidos por a esquerda. É diferente, mas este último ano, jogando por a esquerda, me serviu muito. Me sinto muito cómodo agora, jogando por ambos lados. Há alguns temas de perfil, de como uno ubica o corpo, mas agora me sinto muito mais completo como jogador. E depois, com a negociação, estive difícil. Em alguns momentos, parecia que não se ia dar. Eu, desde o meu lado, sempre supe que queria vir e sentia que o clube queria que eu esteja aqui. Então, sabia dentro de mim que se ia solucionar. Boa tarde, Capaz. Boa tarde a todos. Capaz, seja bem-vindo ao Vasco e ao Rio de Janeiro. Eduardo Ferrari. Eu queria saber se você teve algum tipo de conversa com o Orejano, que também é argentino, para você acertar com o Vasco. Queria que você comentasse um pouco mais das suas características, também, se possível. Obrigado, um abraço. Boa tarde. Sim, eu falei com o Orejano, com o Pumita, com o Galarza. Eles falam muito bem espanhol, como eu. E fazem um pouco mais fácil esses primeiros dias com o idioma. E aquele lado que eu estou fazendo, você não vai esquecer. Bom, então, eu aconteceu. Eu estou, eu estou, eu estou...